Olá a vocês, está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 11 de maio de 2022. Falamos ao vivo para todo o país, são 4h26 da tarde agora. A você de casa, sempre ligadinho na nossa programação da TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos a partir de agora então com os nossos destaques do Jornal de hoje. A inflação desacelera em abril. A alta neste quarto mês do ano ficou em 0,31%. Só que essa desaceleração não foi suficiente para reduzir o avanço da forte escalada de preços dos últimos 12 meses. A alta da inflação de um ano para cá foi a mais forte registrada desde 1996, há quase 30 anos. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. E entre os vilões que contribuíram para o avanço acentuado de preços estão dois ingredientes normalmente considerados indispensáveis na salada do brasileiro. A cenoura e o tomate. A Polícia Federal fecha garimpo ilegal que funcionava em Ouro Preto, no interior de Minas Gerais. Os 77 dias de guerra na Ucrânia, pela primeira vez, o fornecimento de gás vindo da Rússia que atravessa o país sob fortes ataques há quase três meses, né, para ser distribuído no restante da Europa, é parcialmente interrompido. E esse interrompimento foi por ordens de Kiev. E no Pauta Aberta de hoje, você é nosso convidado a dar um passeio de ônibus pela pequena Campo Novo do Paricis, no interior de Mato Grosso. É lá que você vai encontrar o cachorro Farofa. As aventuras do cachorrinho viraram um fenômeno de visualizações nas redes sociais. Fique ligadinho aqui com a gente, o nosso programa desta quarta-feira já está no ar. E a inflação deu uma pequena trégua. Teve variação menor agora em abril, mas apesar disso, nos últimos 12 meses, teve a maior variação para o período desde 1996. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Este ano, a inflação acumulou alta de 4,29% e nos últimos 12 meses chegou a 12,13%. O IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, desacelerou 1,06% em abril, na comparação com o mês anterior, quando o índice ficou em 1,62%. De acordo com o IBGE, em abril de 2021, a variação foi de apenas 0,31%. Os principais impactos foram na alimentação e bebidas e nos transportes. Juntos, os dois grupos contribuíram com cerca de 80% do IPCA de abril. Analistas alertam que alimentos e transportes já haviam subido no mês anterior e continuaram a escalada de preços em abril. O leite longa-vida ficou 10% mais caro e outros itens importantes da cesta básica também estão com os preços nas alturas. A batata inglesa teve alta de 18,28%. O tomate, 10,18%. O óleo de soja subiu 8,24%. O pão francês, 4,52%. E as carnes também tiveram aumento. No caso dos transportes, a alta foi puxada principalmente pelo aumento nos preços dos combustíveis, assim como no mês anterior, com destaque para a gasolina, com alta de 2,48%. A gasolina é o item com maior peso no IPCA, mas os outros combustíveis também subiram. O etanol teve alta de 8,44%. O óleo diesel, 4,74%. E ainda houve alta de 0,24% no gás veicular. O aumento dos preços nos itens do Grupo Saúde e Cuidados Pessoais acontece diretamente nos produtos farmacêuticos. Vale lembrar que no dia 1º de abril foi autorizado o reajuste de até 10,89% no preço dos medicamentos. O único grupo que registrou queda no IPCA de abril foi a habitação, por causa da diminuição dos preços da energia elétrica, com a mudança da bandeira de escassez hídrica para a bandeira tarifária verde. Por outro lado, ficaram mais caros o gás de botijão e o gás encanado. O índice nacional de preços ao consumidor, o INPC, teve alta de 1,04% em abril, abaixo do registrado no mês anterior. Foi a maior variação para um mês de abril desde 2003. No ano, o INPC acumula alta de 4,49% e nos últimos 12 meses de 12,47%. E esta alta acima de 12%, de um ano para cá, teve alguns vilões, produtos que tiveram um aumento assustador no período. Foi o caso do tomate e da cenoura. Olha só, os preços dessa dupla mais que dobraram de um ano para cá. Está difícil do brasileiro entender essa conta. A inflação teve leve queda em abril deste ano, mas ao longo dos últimos 12 meses, a alta da inflação passou dos 12%. Os preços de alguns alimentos subiram mais de 100%. A cenoura, o tomate e a alface estão com preços de tirar o fôlego do consumidor. A cenoura ficou 178% mais cara, o tomate 103%. O preço da alface disparou com alta de 45% nos últimos 12 meses até abril. Entre os aumentos anunciados nos últimos dias, a gasolina foi o item que mais contribuiu para a inflação de abril, segundo o IBGE. Mas foram os alimentos que lideraram o ranking das maiores altas em 12 meses. Legumes, verduras e frutas tiveram altas acentuadas. A batata inglesa subiu mais de 60%, o melão 82% e o brócolis 35,7%. E o vilão das carnes é o frango em pedaços, que já foi uma opção mais barata de proteína. Subiu mais de 20%. Com tantos aumentos, o brasileiro fica sem alternativa. Na prática, o dinheiro do trabalhador termina muito antes do mês acabar. E ir ao supermercado está cada vez mais difícil, pois se compra menos e se gasta muito mais. Bom, em meio a essa alta da inflação no país, o Ministério da Economia informou hoje que vai zerar ou reduzir os impostos de importação de 11 produtos, produtos alimentícios e também do setor de construção. Na lista destes produtos estão a farinha de trigo, a carne bovina desossada, pedaços de galinha, além de aço e barras de ferro. Essas novas tarifas entram em vigor a partir de amanhã e valem até o dia 31 de dezembro. E nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro alterou o comando do Ministério de Minas e Energia. Em decreto publicado no Diário Oficial da União, Bento Albuquerque foi exonerado e Adolfo Sachida, membro da equipe de Paulo Guedes no Ministério da Economia, foi nomeado para o cargo, agora, Ministro das Minas e Energias. E também nesta quarta-feira, a companhia aérea brasileira Gol e a colombiana Avianca anunciaram que devem unir as operações que vão ser controladas por um mesmo grupo. O fechamento da transação deve acontecer no segundo semestre deste ano e mesmo com a fusão das companhias, as empresas devem manter operações independentes. O acordo foi assinado entre os principais acionistas da Avianca e o acionista controlador da Gol. No comunicado, as empresas afirmam que o Abra Group, como deve se chamar, procura criar uma holding líder no transporte aéreo da América Latina. A Avianca Group possui uma frota de mais de 110 aeronaves e é a maior companhia aérea da Colômbia, América Central, Equador e opera 130 rotas na América Latina, enquanto a brasileira Gol dispõe de uma frota de mais de 140 aviões e possui 33,6% de participação no mercado doméstico brasileiro. O fundador da Gol, Constantino de Oliveira Jr., deve ocupar o cargo de diretor executivo do novo grupo e Roberto Crietti, atual acionista minoritário da Avianca, deve ser o presidente do Conselho de Administração. Conforme o anúncio, o novo grupo deve ser uma empresa de capital fechado com sede no Reino Unido. O Abra Group também deve ter participação econômica da Viva Air na Colômbia e Peru e da Sky Airlines no Chile. Em 2020, a Avianca Brasil teve falência decretada pela justiça depois de acumular uma dívida bilionária. A companhia falida no Brasil era a marca comercial da Oceaner e não fazia parte do grupo Avianca Holdings S.A. com a sede na Colômbia. Já nos Estados Unidos, a Avianca Holdings S.A. conseguiu evitar um processo de falência ao ter um plano de recuperação aprovado no final de 2021. A Polícia Federal fechou um garimpo ilegal na região da cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais. E uma outra operação, comandada pelo Ibama, em parceria com a PM e a Polícia Civil, também entrou no combate ao garimpo ilegal na cidade vizinha, em Mariana. A exploração irregular acontecia no distrito de Antônio Pereira. Equipamentos usados no garimpo foram apreendidos durante a ação. Quem pratica essa atividade pode responder por extração ilegal de recursos minerais sem autorização e por usurpação de matéria-prima da União. As penas podem variar de 1 a 5 anos de prisão, além de multa. Outra operação combateu garimpo ilegal no Rio Gualacho, no município de Mariana, vizinho a Ouro Preto, na região central do estado. Esta operação foi realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Ibama, e pela Polícia Militar, com apoio aéreo de helicóptero da Polícia Civil de Minas Gerais. O Ibama alerta que o garimpo ilegal causa diversos danos ao meio ambiente e esses impactos se estendem à saúde da população, que utiliza os rios como fonte de alimento, trabalho ou lazer, podendo causar grande prejuízo às comunidades. Ao todo, depois da operação, seis garimpeiros foram levados à sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos sobre os garimpos ilegais nas regiões de Ouro Preto e Mariana, em Minas Gerais. E uma imagem inusitada divulgada esta semana pela Polícia de São Paulo chamou a atenção de todo o país. Capacetes de motociclistas estavam escondidos no telhado de uma loja na capital. As imagens foram divulgadas no começo da semana. A Polícia de São Paulo encontrou milhares de capacetes escondidos no telhado de uma loja de motos. Além dos capacetes, foram apreendidas mais de 3 mil peças de motocicletas e uma moto na capital de São Paulo. As peças não têm selo de rastreabilidade do Detran, o que é obrigatório. Durante a operação, quatro pessoas foram presas. As apreensões fazem parte da operação Boca das Motos, que investiga a região de Campos Elíseos, onde peças roubadas são vendidas. Segundo a polícia, a ação faz parte da política de tolerância zero ao comércio de peças e equipamentos de motos sem procedência. E olha só, gente, depois do ocorrido, o dono da loja disse que os capacetes são utilizados ali no teto da loja como isolantes e também com a função anti-roubo. Essas foram as declarações do dono da loja. Depois de quatro anos em missão religiosa, com o desafio e a responsabilidade de levar a Palavra de Deus a comunidades na África, mais especificamente na Guiné-Bissau, o missionário Pércio Pereira foi recebido com festa por amigos e familiares em Curitiba. No telefone, o marido. Márcia não o vê desde novembro de 2021, quando estava na África e precisou retornar à Curitiba por problemas de saúde. Hoje, ao seu lado, o seu filho, Pércio Júnior, que não vê o pai há quatro anos. A ansiedade está grande de ter de volta o pai aqui, de saber que ele está com a missão cumprida e agora a gente vai poder ter a honra de ter a presença dele novamente. Então, a ansiedade está muito grande. Eu faz cinco meses que retornei de Guiné-Bissau, mas também muito ansiosa, porque cinco meses a gente abriu mão do sacramento do matrimônio pela missão. Aos poucos, os parentes foram chegando e todos preparados, com direito a bexigas e cartazes. E depois de quatro anos longe da família, agora falta pouco, alguns minutos para o desembarque do missionário Pércio Pereira. E a família já está aqui, em clima de festa. Quando o Pércio apareceu, a família não conteve a emoção. Pércio Pereira estava em missão católica a São Paulo VI, na Guiné-Bissau, na África, que é coordenada pelos bispos do Paraná. Foram quatro anos e a sensação é de dever cumprido. A missão, ela é algo assim, indescritível, porque cada missionário que vai estar lá vai viver de uma forma. E eu procurei viver ela intensamente. O padre Valdecir Badzinski, secretário-executivo da CNBB Sul 2, também esteve presente e o recebeu com júbilo. A igreja do Paraná está feliz. A igreja do Paraná é missionária. E eles foram em nome da igreja do Paraná e hoje trazem os frutos que lá produziram. O missionário agora vai descansar e aproveitar para matar a saudade da família. Muito feliz! Muito tempo sem ver o paizão, mais de um ano já, dessa última vez, desde que ele foi, agora ele é retornando para ficar. Estava grande a saudade, e agora o pensamento é só aproveitar o paizão, porque a missão dele está cumprida, é só curtir muito o pai. É isso aí, muitas emoções, né? Depois de tanto tempo distante, hora de matar saudades mesmo. Gente, vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente explica, com Rússia e Ucrânia há quase três meses em guerra, a Índia começa a ganhar mais destaque no mercado internacional, agora como um dos principais países exportadores de trigo no mundo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Pauta aberta de volta para esse segundo bloco, são 4h43 da tarde agora, vamos ao vivo para todo o país. E pela primeira vez desde o início do avanço russo, hoje a Ucrânia decidiu suspender parte do fornecimento de gás russo que passa pelo território ucraniano com destino ao restante da Europa. São 77 dias de guerra, os confrontos continuam pesados em Mariupol, na região da Siderúrgica de Azovstal, e o governo da Ucrânia também anunciou, nesta quarta-feira, a retomada de alguns vilarejos na região de Kharkiv, mais ao norte do país. Veja só. Os tanques russos, vários deles, foram deixados para trás após este novo avanço e a tentativa de reconquistar territórios. Destes tanques, pouca coisa restou. Os combates seguem duros nas proximidades da segunda maior cidade do país, com a destruição de armas, equipamentos de ambos os lados. E da mesma forma, são muitos combates ainda em Mariupol. Segundo o governo ucraniano, apesar das recentes retiradas de civis, ao menos outros sem civis, ainda estariam neste momento entrincheirados nos túneis que se espalham pela área da usina de Azovstal. Os bombardeios russos foram ainda mais intensificados por lá. Nessas imagens, recentemente publicadas nas redes sociais, o que se vê é uma intensa batalha de soldados da resistência ucraniana contra russos pelas ruas de Mariupol. Um bombardeio, hoje, a cidade de Slovyansk, na região de Kramatorsk, no leste do país, provocou uma situação muito preocupante. Esta nuvem laranja que se espalhou pela região é retrato do vazamento de nitrato de amônia, um fertilizante. Um vazamento com essa substância, muito mal armazenada e embalada, foi o que provocou a explosão assustadora no porto de Beirute, dois anos atrás. Em Odessa, imagens recentes também mostram o resgate de vítimas dos ataques a mísseis à cidade. Em Kersom, considerada a mais importante conquista russa nesta guerra, que fica a norte da península da Crimeia, já ocupada e tomada pela Rússia de forma irregular em 2014, as autoridades no comando, agora militares da Rússia, anunciaram hoje que vão pedir a anexação da região, também de Kersom, ao território da Rússia. Este vídeo divulgado hoje mostra uma enorme explosão que teria ocorrido em Kersom. Até o momento, não há a confirmação de que o ataque teria sido das forças russas na cidade ocupada ou se seria um novo ataque russo a alguma região de resistência ucraniana em Kersom. E em meio aos confrontos, o gás vindo da Rússia que atravessa a Ucrânia antes de chegar a outros países da Europa, pela primeira vez, foi cortado. De acordo com a estatal russa a Gazprom, o fornecimento de gás para a Europa sofreu uma redução já de 25% depois das decisões tomadas por Kiev em mais uma ação estratégica e para isolar a Rússia. Em plena guerra e mesmo apesar dela, a Ucrânia continua a ser rota principal do gás que vem da Rússia para o restante da Europa. Nos relatos da operadora ucraniana, as forças russas têm impedido o cumprimento de algumas obrigações que estão em contrato. A operadora também acusa a Rússia de desviar o gás que originalmente iria para a Europa para a região do Dombás que a Rússia tem planos de ocupar ainda mais efetivamente. E com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os dois principais exportadores de trigo do mundo, outro país, a Índia, viu uma brecha para garantir uma posição de mais destaque ao trigo que produz para o mercado internacional. Hoje, o país asiático já é o segundo maior produtor de trigo no mundo no momento em que o preço do grão já custa mais de 40% do valor que era estabelecido antes desse conflito. E com tecnologia da Embrapa, o Brasil também está de olho numa posição de mais destaque futuramente no mercado internacional também como grande produtor de trigo. Os passos a serem implementados pela Índia incluem garantias de que os laboratórios aprovados pelo governo testem a qualidade do trigo para exportação, vagões extras para transporte e prioridade nos portos para as exportações de trigo. No ano passado, as exportações indianas atingiram a marca de 6 milhões de toneladas de trigo, enquanto em 2020 o número era de pouco mais de 1 milhão. De acordo com o governo do país asiático, as novas medidas podem resultar na exportação de 10 milhões de toneladas de trigo após o início da colheita da nova temporada neste mês. O novo cenário deixa o Brasil em alerta, já que no último ano o país teve uma demanda de quase 13 milhões de toneladas de trigo e produziu cerca de 7 milhões. Ou seja, foi necessário importar 5 milhões apenas para atender a demanda do mercado interno. Hoje no Brasil, os estados do Paraná e Rio Grande do Sul concentram 90% da safra de trigo com uma produtividade média de 2,5 toneladas por hectare. O projeto da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, é trazer a produtividade para o centro do país. Em 2021, a cidade de Cristalina, em Goiás, bateu o recorde mundial de colheita de trigo com mais de 9 toneladas por hectare. Com essa projeção, só na região do Cerrado deve ser possível dobrar a produção do grão no Brasil e em uma década o país pode sair de importador para exportador de trigo. Agora eu tenho um convite para você. Venha junto com a TV Evangelizária, a Peregrina Brasil, o padre Evandro Landre e a Missão Guadalupe conhecer os lugares onde o grande apóstolo São Paulo percorreu, evangelizando na Turquia e na Grécia. Vão ser 16 dias de espiritualidade com imersão na Bíblia e na cultura destes dois países. Você vai conhecer Atenas, Hidras, Hidra, Poros, Égna, Santorini, Corinto, Esmirna e Éfeso. Também vai a Capadócia conhecer a terra de São Jorge e vai poder fazer um incrível passeio de balão. Vai visitar a cidade de Tarso, local onde Paulo nasceu e poderá terminar este roteiro em Istambul, a antiga Constantinopla. Peregrinar nos faz entender melhor as sagradas escrituras, afinal, somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar e evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho é a nossa missão. Hora do futebol, agora no Pauta Aberta, América de Minas, Atlético Paranaense e Bahia são os primeiros classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Veja os gols de ontem à noite. No estádio Independência, o América recebeu o CSA e confirmou a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Ramires, com um belo chute de fora da área, fez o primeiro e Rodriguinho fechou o placar para o Coelho. Placar final, América 2, CSA 0. Na areada baixada, o Atlético Paranaense goleou o Tocantinópolis. Marlos puxou um contra-ataque rápido e Coelho chutou para o gol. No rebote, Hugo Moura abriu o placar para o Furacão. O segundo gol veio depois de uma bela jogada de Pedro Rocha. Kelvin recebeu o passe e ampliou o marcador. Pablo marcou o terceiro depois de um erro na saída de bola e o quarto de cabeça depois de um belo cruzamento de Kelvin. Placar final na areada baixada, Atlético 4, Tocantinópolis 0. Ainda em solo paranaense, na cidade de Pato Branco, o Azuris recebeu o Bahia e depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis, que terminou com a vitória do tricolor baiano por 4 a 3. E de outros seis jogos que serão disputados hoje à noite, saem novos classificados para os próximos confrontos da Copa do Brasil. Confira. Às sete horas da noite, na Arena Castelão, o Ceará joga contra o Tom Benci. O primeiro jogo em Minas Gerais terminou 2 a 0 para os cearenses. Aqui no estádio do Café, tem Juazeirense e Palmeiras. No confronto de ida no Allianz Parque em São Paulo, o Palmeiras venceu por 2 a 1. Às sete e meia da noite, o Flamengo joga no Raimundo de Oliveira contra o Alves. Na primeira partida no Albertão, o Flamengo venceu por 2 a 1. Às nove e meia da noite no Serra Dourada, o Vila Nova enfrenta o Fluminense. O primeiro jogo no Rio terminou com a vitória do Tricolor Carioca por 3 a 2. Também às nove e meia na Neoquímica Arena, o Corinthians recebe a Portuguesa do Rio. A primeira partida terminou empatada em 1 a 1. Outro jogo desta quarta noite será disputado na Arena Pantanal em Cuiabá. Por lá, o Dourado recebe o Atlético Goianiense. A primeira partida foi 1 a 1, portanto, está tudo igual neste confronto. Jogo marcado para as 10 horas da noite, horário de Brasília, 9 horas em Cuiabá. E você está disposto a dar um giro pelo transporte coletivo em Campo Novo do Paracis, no interior de Mato Grosso? Que tal encarar essa aventura em companhia do Farofa? Eu acho que você vai gostar. Você pega o transporte público para ir trabalhar, ir ao médico ou estudar, quando de repente o ônibus para em um ponto da cidade e entra um passageiro inesperado. É a história do Farofa que vive em Campo Novo do Paracis, no estado de Mato Grosso. O cachorrinho, como quem não quer nada, anda pela praça, cumprimenta outros cachorros e logo em seguida vê o ônibus. O motorista garante a carona. O destino do dog, já conhecido em quem anda de ônibus pela cidade, a escola do dono, Renan da Silva Chiavo, estudante do Instituto Federal. Farofa o acompanha todos os dias. O cachorrinho ficou famoso depois que as imagens dele, este ótimo companheiro, ter viralizado na internet. O vídeo publicado por um motorista de ônibus já tem mais de 300 mil visualizações. Eu percebi que tinha um cachorro que perseguiu o ônibus até a saída da cidade. No começo, ele não chegava a entrar no ônibus, ele só seguia o ônibus. Só que daí ele percebeu que se ele fosse mais rápido que eu, ele conseguiria entrar no ônibus e ir para a minha escola. Mas essa amizade curiosa e divertida não é de agora. Antes, quem o Farofa seguia era a mãe do Renan. E ele me seguia em todos os lugares, principalmente nas caminhadas, todos os dias, em qualquer lugar que eu ia, ele estava lá. O Farofa é a alegria, é companheiro fiel, quem encara todas as rotas ao lado de quem gosta de ter por perto. Hoje, é o Renan que aproveita o amigão. Aê! Aê! Farofa! 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 Grande Farofa, o Canzinho já é amigo de todo mundo pela cidade, não bastasse isso, agora tornou-se também famoso pela divulgação das imagens dessas aventuras dele pelo transporte público de Campo Novo do Paracis. Todo mundo, em todo o país, já está acompanhando as aventuras do Farofa. Muito legal! Com essa notícia, a gente se despede. Obrigado pela sua companhia, um ótimo vizinho de tarde para você. A gente tem novo encontro marcado para amanhã tarde aqui na TV Evangelizar, aqui no nosso Pauta Aberta. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí